Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. Uma cultura de bactérias cuja família inicial era de 300 elementos foi testada num laboratório sob a ação de uma certa droga. Verificou-se que a lei de sobrevivência desta família obedecia a relação f de t igual a at² mais b, onde f de t é igual ao número de elementos vivos no tempo t dados em dias. E a e b são constantes que dependem da droga aplicada. Verificou-se também que a família morreu quando t era igual a 10 dias. Isto após o início da experiência. Portanto, no oitavo dia do início da experiência, o número de elementos dessa família era... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos em frente. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. O que é f de t? Cara, f de t é igual a quanto, hein? f de t é at² mais b. Então vamos anotar. at² mais b. a e b são constantes, t é o tempo em dias. O que a gente sabe? O que a gente sabe? A família inicial era de 300 elementos. Então 300 elementos era no começo. No começo, cara, é quando t é igual a 0. Então, quando t era igual a 0, isto é, no início nós tínhamos 300 elementos. f, portanto, de 0 é igual a 300. Mas se eu substituo t por 0, fica a vezes 0² mais b. Ora, cara, 0² é 0 e a vezes 0 vai dar 0. Então aqui vai sobrar só b. E f de 0, como nós sabemos, é igual a 300. Isso significa que b vale 300. Essa é uma informação importante. Sabemos que b vale 300. Como é que a gente descobriu isso? A gente sabia que no início a população era de 300 elementos. No início é quando t é igual a 0. A gente substituiu o t por 0, sobrou apenas o b. Então b é igual a 300. Seguindo em frente. Verificou-se também que a família morreu quando t era igual a 10 dias. Então, para t igual a 10, nós vamos substituir t por 10 aqui e o resultado tem que ser 0. Porque a população morreu, a família morreu, não tinha mais ninguém lá. Então f de 10 é igual a 0. Concorda comigo? F de 10 é igual a 0 porque no décimo dia não tinha mais nenhum elemento vivo. Então como é que fica a situação? Vamos trocar a letrinha t aqui por 10. Vai ficar então a vezes 10, certo? Então estamos trocando t por 10, 10² mais b. Só que o b eu já sei que é 300, eu já vou escrever aqui 300. Então isso aqui é igual a quanto? É igual a 0. 10² é igual a 100. 100 vezes a, eu vou escrever aqui 100a. Agora, esse mais 300 que você está vendo aqui, eu jogo para o outro lado como menos 300. 0 menos 300 dá menos 300 mesmo. Então qual que vai ser o valor do a? Basta dividir por 100, joga esse 100 dividindo. Menos 300 dividido por 100 dá menos 3. Outra informação importante. Já sabemos agora então que o a vale menos 3, certo? Então temos tudo o que nós precisamos para calcular f de t. Porque f de t é igual a quanto? f de t é at² mais o a vale menos 3. Então menos 3t², ok? Mais b. B é 300, então mais 300. E o que a gente quer saber mesmo, hein? Professor, eu nem lembro. Olha aqui, ó. Portanto, no oitavo dia do início da experiência, o número de elementos dessa família era... Bom, no oitavo dia, então vou trocar o t por 8. Vamos trocar o t por 8 e fazer as continhas para ver quantos elementos ainda estavam vivos ali no oitavo dia. Então temos aqui menos 3 vezes t². 8², portanto, 8² é 64. Já vou substituir aqui para adiantar um pouco as coisas. E a gente ainda deve somar 300, certinho? Então vamos lá. Quanto que é menos 3 vezes 64? 3 vezes 60 é 180, 3 vezes 4 é 12, 180 mais 12 dá 192. Então dá menos 192. Professor, não entendi, foi nada. Então faça a continha num cantinho separado, se você precisa. Então, menos 3 vezes 64 dá menos 192. E eu ainda vou adicionar 300. Então, mais 300 menos 192. Quanto que dá? Cara, dá 108. Certo? Então, 108. Professor, então encontramos a resposta, né? Exatamente. A resposta está presente ali no item A de amor. Então, é isso aí. A gente tinha aqui a função, certo? Na verdade, a gente tem aqui a lei que define a função. Sabemos que no início haviam 300 elementos, no início é quando T é 0. Então, eu joguei T igual a 0 aqui e vi que B era o que sobrava. Então, B é igual a 300. Ok? E aí, a gente sabia também que com 10 dias, certo? A população morreu. Então, quando T é igual a 10, certo? O F de T era 0. O número de elementos vivos, 0. Tá? Então, troquei aqui a letrinha T por 10. Ficou 10² vezes A. O B eu já sabia daqui que era 300, certo? Igualei essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui a 0, porque não haviam mais elementos vivos após 10 dias. Isso nos permitiu encontrar o valor de A como sendo menos 3. Sabendo que o A é menos 3, sabendo que o B é igual a 300, ou seja, substituindo aqui, agora eu posso calcular o F de qualquer número. E no caso, eu queria o F de 8, porque eu queria saber o número de elementos dessa família no oitavo dia. Troquei o T por 8. Fiz umas continhas bobinhas, encontrei 108. Então, a resposta é item A. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa outra questão aqui da Unifor. Depois de um trabalho de pesquisa em laboratório, um aluno de biologia chegou à conclusão que é o número de bactérias que, em certa cultura, é uma função do tempo T, onde T é dada pela equação Q de T é igual a 600 vezes 3 elevado a 2T, sendo T medido em horas. O tempo T para que se tenham 48.600 bactérias é? Aí você tem os itens. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua explicação para esta questão. Vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!